Eu quero cantar ao mundo inteiro, a alegria é de ser o meu negro Eu estou muito negro, acima de tudo o mundo negro Eu estou muito negro, acima de tudo o mundo negro Oh meu mendo, eu gosto de você Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Gente, olha ela Eu quero adobrar as coisas, é que mais moleca do Brasil volta Não amei, está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Olha, eu vou deixar que eu volte olhai Obrigada Commontos